Novas descobertas feitas pela polícia fizeram o caso Ana Hickman e Alexandre Corrêa virar de cabeça pra baixo. E Alexandre pode ficar ainda mais encrencado com a justiça. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança da casa mostra o que é que acontecia na casa de Ana Hickman quando a apresentadora não estava lá. Os vídeos foram encaminhados para a polícia federal e sérias providências serão tomadas. Alexandre será acusado de mais dois crimes. Além disso, você verá que Ana Hickman foi traída. Novas provas surgiram e a apresentadora descobriu que era traída dentro da sua própria casa. No entanto, a identidade da pessoa é surpreendente e tenho certeza que você nem imaginava. Ainda nesse vídeo você verá o pronunciamento de Alexandre. O ex-marido revela um segredo de Ana Hickman e deixa todos de boca aberta. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Alexandre Corrêa finalmente resolveu se manifestar em suas redes sociais após entrar com o pedido de prisão em flagrante para Ana Hickman por alienação parental. Alexandre foi até os seus stories no Instagram para esclarecer toda a situação. Porém, muitos internautas não gostaram da forma que Alexandre se expressou. Muitos acabaram dizendo que ele tentou se fazer de vítima e colocar Ana Hickman como a vilã da história. Eu quero que você dê a sua opinião sobre a fala de Alexandre Corrêa. Ele começou dizendo Abre aspas Fique agora com o trecho na íntegra em que Alexandre desabafa nos seus stories. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Desculpa aí invadir a plataforma de vocês, mas eu acho que chegou a hora de eu me manifestar aqui. Fazer 55 dias daquele fatídico 11 de novembro, onde eu fui acusado de uma agressão, agressão essa que nunca houve. Em 55 dias eu vi o meu filho três vezes. O Alexandre passou o Natal, o Ano Novo e o Réveillon com sua mãe. Eu, por decisão judicial, era para ter visto meu filho do dia 22 ao 24 de dezembro. Não viu meu filho. Eu, por decisão judicial, deveria estar com meu filho desde o dia três. Não estou com meu filho desde o dia três. Eu já fiz de tudo o que eu podia e nem mesmo a ordem judicial é obedecida. O que eu estou fazendo aqui é um apelo para essa internet aí cheia de juízes. Os juízes da internet entendam que do lado de cá tem um pai que ele só quer que seja cumprida a decisão judicial. Eu não quero nada além da decisão judicial. Eu só quero ver o meu filho. Eu só quero ter o mesmo direito que a Ana Rickman tem. Só que parece que a lei para a Ana Rickman é uma e a lei para mim é outra. Isso está claro. Está claro. Eu fui à delegacia de Tu, com uma decisão judicial não cumprida. Foi feito um boletim de ocorrência e não foi tomado providência nenhuma. Eu tenho uma decisão judicial não cumprida, comunicado ao judiciário, não foi feito nada. E eu continuo sem ver o meu filho. Então a quem eu devo recorrer? Adeus? Já recorri todos os dias. Eu já não sei mais o que fazer, pessoal. Alguém tem alguma sugestão aí para mim? E para finalizar, saibam vocês que ainda hoje eu tentei fazer um contato com o doutor Guilherme, o advogado da Ana Rickman, para tentar cumprir um acordo para saber como é que a gente faria. Se ele então ficaria até o final de semana com a mãe e viria comigo na segunda-feira. Sabe o que o advogado dela fez? Nada. E covardemente foi a imprensa, covardemente foi a imprensa, me acusar de tentar coagir a Ana Rickman. Então eu acho que as coisas estão saindo de todos os limites, de tudo que é aceitável possível. E eu reforço, pessoal, a única intenção desse pai aqui é ver o filho. Tá bom? Fiquem com Deus aí, boa sorte. Agora, me diz aqui nos comentários. Você acha que Alexandre tem razão em estar chateado e ter entrado com o pedido de prisão contra a Ana Rickman? Ou você acha que ele está querendo fazer muito burburinho para quem está errado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No entanto, Ana Rickman resolveu dar uma resposta a esse pronunciamento de Alexandre Correia. Isso porque novas descobertas feitas pela apresentadora da Record geraram ainda mais polêmica e fizeram o caso que está na justiça virar de ponta cabeça. Ana Rickman conseguiu provas fortes, provas contundentes, de que Alexandre teria organizado uma facção criminosa, uma quadrilha, para desviar o dinheiro que seria dela e das empresas dela. É isso mesmo, galera. Eu vou contar todos os detalhes pra você nesse vídeo. Isso porque Ana Rickman denunciou e acusou uma ex-funcionária de estar ajudando Alexandre Correia a realizar desvios de dinheiro na sua própria empresa e na sua própria casa. Como todos sabem, Ana Rickman já tinha feito uma denúncia contra Alexandre Correia, acusando ele de pelo menos sete crimes. Porém, nesse momento, Ana Rickman fez uma notícia crime, denunciando a sua ex-funcionária, Cláudia Helena, por falsidade documental, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Tudo supostamente por ajudar Alexandre Correia a realizar desvios de dinheiro na empresa que os dois tinham juntos. Essa denúncia, feita pela apresentadora, foi apresentada para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, da Polícia Civil de São Paulo. E o caso está sendo investigado. Porém, o caso muda de figura com essa nova denúncia de Ana Rickman contra sua ex-funcionária. Isso porque, se for provado que Alexandre teve a ajuda dela, Alexandre pode ser indiciado por formação de quadrilha e facção criminosa. Segundo a assessoria de Ana Rickman, a denúncia e as provas foram encaminhadas à polícia. A assessoria disse, abre aspas, Fecha aspas. Então, para você entender, uma transferência de R$ 100 mil foi feita para a conta de Cláudia Helena. O porquê? Não se sabe. Além disso, Cláudia Helena teria assinado um documento como testemunha contendo a assinatura falsa de Ana Rickman. A defesa de Cláudia Helena resolveu se manifestar diante de todas as acusações feitas pela apresentadora. A defesa da ex-funcionária disse, abre aspas, Acusações formuladas por Ana Rickman junto ao DEIC são ilegítimas e inverossímeis. Fecha aspas. Ou seja, a defesa da ex-funcionária negou todas as acusações. Ainda segundo a defesa de Cláudia Helena, o valor de R$ 100 mil que foi transferido para a conta dela seria uma bonificação que foi paga pelos trabalhos realizados por Cláudia. Além disso, também esses R$ 100 mil seria a renovação de contrato e novos projetos. O advogado de Cláudia Helena disse, abre aspas, Importante destacar que Cláudia exercia muito além da sua função de agente, cuidando das propriedades da apresentadora, inclusive intermediando a contratação de funcionários para as referidas propriedades. Fato este que é de conhecimento de toda a equipe e familiares da referida apresentadora. Cláudia afirma ainda que acredita na justiça e que todos esses fatos serão esclarecidos. Fecha aspas. Após o pronunciamento da defesa de Cláudia Helena, Ana Rickman não se manifestou e, por enquanto, segue deixando o caso correr na justiça. Agora, me diz aqui nos comentários, você acredita que Cláudia Helena, ex-funcionária, esteja envolvida com Alexandre Correia numa facção criminosa? Ou você acha que tudo isso é um grande mal entendido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal!